Olá a todos meus amigos, eu quero fazer um convite para vocês, meu nome é Marcelo Dutier para no dia 26 de novembro, a cidade de Pelotas estará fazendo um galeto solidário pró ao garoto Lourenço, ele será na sociedade libanesa de Pelotas, ok? Lourenço é um garoto jovem, muito novinho ainda, com 8 anos, foi diagnosticado com leucemia então essa mobilização, ela está sendo feita, essa ação, a partir desse amigo que me fez o convite para fazer o vídeo, o Anderson, para ajudar os pais nas despesas que eles tiveram que migrar para Porto Alegre em função da transferência do Lourenço ter vindo para Porto Alegre para a realização desse tratamento, ok? Vou deixar o Pix para a doação, para vocês que poderem ajudar, qualquer ajuda, tudo será de muita valida e importância e de qualquer forma eu quero agradecer a vocês pela sensibilidade, o fato de nós podermos estar com saúde e podermos estar nos ajudando a quem necessita, ainda acho que é o melhor papel, ok? Deus abençoe vocês e seus familiares, tudo de bom, muita luz e saúde, um grande abraço Música 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 Música